Bet, vamo ficar se tiver tudo mec, tá tudo mec, tá tudo mec, vem me ver Pra poder amassar o negueba, que coisa louca, essa radiatão vira a boca Menor cê tá ligado que tu é fraco pra caralho, sabe que aqui eu te ganho e nunca me atrapalho Falei qualquer coisa Vai me vestir, vai me vestir Vai negueba Esqueceu o que eu falei, tu não é sujeito homem, tá no meio da batalha correndo de quem te come Menor cê tá ligado, o bagulho é sério Vai de pedreira Vai querer pedreira Aí meu mano, você só pode crer, tá falando o cara que na batalha mama o JC Não, eu nunca vi isso onde, é você que dá o cupo 2T e depois mama todo bonde Aí meu mano, eu não deixava, eu não deixava Aí meu mano, eu não deixava o meu boneco, olhei parece que o suça é de peruca Lembrei agora da foto da tua irmã, tirei de novo, é o nó de Arrasput Ah, menor, aí, aí, na moral Sabe qual é a diferença? A diferença é que o meu tá grande e o seu tá cortado, pequenininho Parece esponja de bombril queimado Aí meu mano, eu tô não entendendo Meu domingo, que o bitch é louco, o pistache se desenvolveu Aí meu mano, tu cria várias habilidades Porra de novo Porque tu sabe meu mano, que agora é papo de apoio Ah, qual foi, menor, não tô entendendo Cê sabe que no Fista ali aqui, você só sabe, fico gênero Aí menor, rima até de manhã Negueva vem pra noite escondida, faz comercial da Solan Comercial da Solan Vou te ver se negueva É mesma coisa, não, bom É, menor, porra vai 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 Eu não tô panguando, tu dançando parecia lá caia ressuscitando Mas não importa, vamos ver se tu entende Porque agora vai começar a batalha que entra Aê Negueba, você pra mim é vacilão Você já mandou essa rima pra mim mais três vezes Você não tem evolução Você é fraco, eu me destaco Se quer bater comigo aqui, você vai chupar o meu saco Já é Ataca, mano, ataca, pirado Aê, meu mano, tu falou de saco Olhei você, parece até que aquele cara Eu servo o planeta lá dos macacos Aê, meu mano, eu chego até boladão Quando tu conversa a rima geral do que eu morro Aê, tu chega até boladão Mas se não conhece o macaco, quer nascer evolução Você é fodido do caralho, é macaco Todo mundo é Você é evolução Como é que é tudo que é macaco? É você Não vou rimar sério Bora, mano A tua orelha tem até um alargador Então pega a visão, meu mano, que eu vivo aqui com o lutador Então se liga, só que agora é certo Porque no peguro tem um alargador que do tamanho de... Eu não tenho nem falar, não Olha lá, meu Vai, vai, vai 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 Bora, filho Vai, agora tá valendo Sangue É que eu esqueci o ataque desse cara de bosta É que eu falo várias vezes da maneira E ele nunca tem resposta Você não tá ligado, meu mano Fala coisa coerente No meio de mim à frente Pra eu poder quebrar seus dentes Amazão, amazão Aê, meu mano Ó, mano Ele vai falar com o besteiro, ó Ele vai falar mesmo Ó Ó Sério, mano Ó Parece até a internet na ti Da cara Não importa, meu mano Agora a putz é tudo vácuo Mas aí, meu mano Que é dado um gi Enquanto o teu vai se atingir Aí Você é escrito É tio, claro E vivo Só que hoje fica morto Tem sido a vaso na minha frente Eu tô falando Faça ataque coerente Porra Trava Aê Aê Aê, na moral, mano Ó Aê, meu mano Que agora eu tô no brilho Semana santa Da fia três dias Eu ressuscito Não vê se tu entende esse ataque Então, meu mano Agora que eu te falo Que o teu forte no debate Porrada no teu coração Pra tentar Tu ressuscita Eu vou daqui de novo Pra matar Você pode tentar Que você não consegue Você tá ligado, mano Que aqui você se perde Pegar o gizão Que agora Eu tô no brilhão O que tá ouvindo aí? Tô com o dente grandão Aê Aê Meu dente é grandão, meu mano Eu sou sujeito em anos Você tá falando o quê? Se você não der o seu ruído O meu espírito some Aê, você tá ligado Eu sou preto Mas tu é mais preto Parece que o pai Você tá mais pitado Né? Obrigado.